Depressão, você tem depressão? São vídeos sérios Eu já acordei com um amigo Uma notícia triste Um amigo tentou se matar 4 vezes E... Uma das pessoas mais incríveis que eu já vi De bondade, de coração E eu acho extremamente injusto Eu acho um absurdo Uma pessoa dessa Se sentir Nesse estado, se sentir Assim Não é justo E eu percebi e pari pra pensar o porquê disso Quem é que tá fazendo isso? A gente vive um sistema Extremamente corrupto e doentio Onde as pessoas boas, de bom caráter Não tem valor nenhum Querem que você perca Qualquer noção De quem você realmente é E seu verdadeiro valor As pessoas boas são rejeitadas São humilhadas E não tem O seu caráter, a sua bondade Não tem valor nenhum Tem valor que você tem Quanto você tem Tem valor que você pode fazer pelas pessoas Dinheiro Dinheiro Eu pergunto Por que a gente se submete a isso? Por que a gente Aceita Um sistema assim na nossa vida? Tudo pelo medo O medo da rejeição Então a maioria das pessoas que rejeitam Essas pessoas boas É porque elas se rejeitaram Elas renunciaram Que elas realmente são A própria personalidade Elas renunciaram A própria existência Elas deixam de Ter uma personalidade própria Elas deixam de Expressar quem realmente são E começam a agir Como querem que elas hajam Elas deixam de Dizer o que realmente pensam E começam a dizer o que Elas pensam o que os outros querem O que eles pensam Elas só agem para serem Aceitas Então começam a se vestir De uma maneira que os outros querem Começam a Se maquiar Ter um estilo Tudo para ser aceito E deixam de Sentir Deixam de expressar O que realmente sentam E passam a ser Outra coisa Tudo pelo medo De não ter controle Da própria vida A rejeição Serão de estar sozinhos Deixam de ser verdadeiras E essas mesmas pessoas Depois de tantos anos Vivendo uma máscara Vivendo Renunciando a própria vida Renunciando a própria existência Elas começam a Ter raiva Ou ódio E rejeitar as pessoas Que ainda Não se corromperam Ainda não se Submeteram A um sistema Tão maligno Tudo que você vê na TV Tudo que você vê Tudo que você come Tudo que você se diverte O jeito que você ri É tudo Hoje em dia Já é tudo É o jeito que eles querem Que você Sorria O que você come O que eles querem Que você coma Suas opções É tudo Controlado É tudo Pré Pré calculado TV Entretenimento Cinema Eles controlam Se alimentam Eles controlam Se você Ou rosar Contra isso Contra esse sistema Eles só vão te Deixar com essa sensação De não ter controle E estar sozinho Projeição Mas E se você se unir Com alguém Se você de repente Não estar mais sozinho Se você rejeitar Esse sistema Se você rejeitar Essa realidade Essa verdade Não aceitar isso Sozinho é difícil Mas se você tiver Uma pessoa Te apoiando Duas Três Dez Quem é que vai Guardar essas pessoas Pra baixo Como é que elas vão Não tem como Acontece que a gente Tem tanto medo De ser rejeitado As pessoas Tem tanto medo De ficarem sozinhas Que ficam sozinhas Para não serem rejeitadas Elas tem medo De se expressar Se conectar Porque muitas vezes Que elas fizeram isso Houve rejeição Mas é um segredo O segredo É você aprender A ser sensível Aprender a sentir Aprender a Ver Quem tem um coração Superficial ou não Ver as pessoas Que se corromperam ou não Olhe nos olhos das pessoas E veja qual delas Já venderam Sua alma Sua existência Qual dessas pessoas É superficial Qual dessas ainda Está lutando Para manter a sua essência Úna-se com essas pessoas Pare de fugir Pare de se ver Como você não é Se veja como você é Comece a existir Seu valor é É grande demais Ao ponto de eles Quererem fazer com que Eles não podem te tocar Diretamente Eles não tem como te tocar Por isso fazem Que você perca o seu valor Que você perca a sua vontade De viver Para que você Se toque Você se ataque Você se destrua De dentro para fora Eles entram na sua mente É a mente É a mente do É pela mente Que eles têm acesso a você Essa é a arma deles Eles não podem te tocar Enquanto você tiver A sua essência intacta Você não vai ser tocado A partir do momento Que você se abrir Para a ilusão E abraçar a ilusão Você vai começar A agir como eles querem Você vai ser Usado por eles Para espalhar mais ainda Você se torna um vírus Uma bactéria Que vai fazer exatamente O que eles querem Agir como eles querem Comer como eles querem Vai ser simplesmente Mais um Mais um mar de gente Você quer viver assim? Que logo vai ser esquecido Como poeira Que não impacta A vida de ninguém Parece que não vive Só empurra a vida Com sentimento de vazio E você que está com depressão Eu sei que você Não está com sentimento De vazio Está com sentimento De solidão De distância E uns conselhos Que eu posso Eu tive Por muitos anos Com o pior estágio Da depressão Desejar me matar Era comum E eu Vou dizer Como sobreviver Primeiro foi Entendendo Minha situação Reconhecendo O que eu sentia Reconhecer que Essas emoções Nenhuma vontade De sair da cama Nenhuma vontade De fazer nada De fazer o básico Eu não conseguia Sempre sentia Essa pressão No peito Que eu tentava Fazer algo Produtivo Talvez produtivo Qualquer coisa Que não fosse Me dar prazer Fosse tentar fazer Eu me sentia Uma pressão No peito Eu virei escravo Dos prazeres básicos Só comer Enfim Não conseguia Não conseguia Fazer nada Então reconheci Isso Quis mudar Só quis tentar Entender Ver por que Acontecia Então Algumas dicas Que eu posso dar É como sobreviver E é melhor Por último Primeiro Não evite o sol Não se isole Não evite o sol Porque Você também vai ver Que o maior O lugar com o maior índice De suicídios no mundo É um lugar Onde É uma cidade Onde ela está Entre montanhas E o sol Não bate diretamente Lá É um lugar Com muito suicídio Não evite o sol Não evite Não se isole Se expresse Sempre que você puder Tudo isso tem um pronteiro Você já vai explicar Não se alimente Com coisas Só açúcar E tal Só coisas Que vão te deixar Mais acelerado Por consequência Vai Todas essas coisas Vão chegar A uma coisa em comum Que é a pior de todas Que é a ansiedade Você vai notar Que toda vez Você sente essa pressão No seu peito Nessa dor Você também sente A ansiedade Logo antes Você estar ansioso Só aumenta Essa pressão Você comer coisas Aceleradas Você vai ficar agitado Com a mente A mil Depois você vai ver Que se você perceber Que você não Você está Num estado De incapacidade De agir E tal Você vai ficar Ansioso Não se expressar Você vai ficar Guardando o sentimento Dentro de você Algo Algo ruim Bom Que seja Que fosse Você não se expressar Vai te deixar Ansioso E vai aumentar Tudo que você guarda Aqui Não se pressa Só faz crescer Essa pressão Do peito Essa dor Você se isolar Você não trocar Energias com ninguém Você não se expressar Você vai Aumentar a ansiedade Você vai piorar Você vai ficar ruim O mais difícil O mais difícil Que seja Sair E as pessoas Te rejeitarem E tal É importante Você Tentar Mas Olha bem Nos olhos Das pessoas E não Se express Com pessoas Superficiais Porque você é Cheio de emoções Emoções Profundas Pessoas Superficiais Podem disso Particularmente Que você expressar Um pouco De profundidade Profundeza Nas suas palavras Essas pessoas Elas vão fugir Te rejeitar Tenho mais um minuto De memória Vamos ver se dá Para resumir Eu estou falando Meio rápido Então evite a ansiedade Toda vez que você Ficar ansioso Você vai notar Que você vai sentir Uma pressão No peito aumentando Cobrança Ansiedade Evite a ansiedade Em cima de tudo Esteja no presente E uma coisa Que me ajudou muito Foi reconhecer Que eu sou humano Eu não fico olhando Para mim como um robô Tipo Ah eu tenho tempo De estudar De fazer isso Isso e isso Então vou fazer tal curso Daí você vai Tentar fazer Não consegue E fica se culpando Depois Não é assim Se você tem tempo Para fazer algo Você tem que ver também Se você tem Disposição Energia Ânimo Não adianta você falar Ah quero fazer tal coisa Tenho tempo Ou vou fazer Não Você é humano Você tem que ver Se você tem Energia Vontade Você não é um super herói Você não é Um robô Você que está nesse estado Você tem Muita sensibilidade Você sente intensamente As coisas Mas guardou Muita coisa Para você Se expresse Não se isole Evite a ansiedade Evite De se isolar mesmo Garanto que você Vai se sentir melhor É um trabalho É uma luta constante Para não deixar crescer Vai ficar sempre aqui Se você deixar crescer Eu cresço 30 segundos Então é isso É Precisando conversar Com o meio Te dou um contato Te converso Beleza Beleza É isso Cabinho Tchau Tchau Tchau